Eu hoje estou tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis ter Será que isso é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é o perigo Tem que tomar cuidado com quem vai dizer Tem um cara ali cantando mais que você Pena que não tá filmando Tem minha amiga e eu apoio isso bem Mas desejo uma mulher que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que amo meu bem Nunca digo isso pra ninguém Mas se eu tô com a minha namorada Eu digo também Pra ter as duas paixões não tem jeito Só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem, digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração O som aqui é diferente Eu só tenho um pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem, digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração O som aqui é diferente O som aqui é diferente É sim, o dia acústico Grupo Pichote Minha música é do meu parceiro Delcio Luiz Salgado Olha que gostoso Quem me deram menos uma vez Poder te abraçar e te beijar De pertinho desvendar o brilho desse olhar Que ilumina minha vida Triste vida sem você não sou ninguém Vem cá me dá, me dá você meu bem Porque ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus, jamais amei assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abra o seu coração Vem pra mim É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Vai pra ser minha cura Essa pedra de amar É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura